A derrota pode produzir dois efeitos, negativo ou positivo. O efeito negativo é você se entregar, é você não querer continuar mais, se sentir a pior pessoa da terra. O efeito positivo, o camarada derrotado reconhece seus limites, aprende até onde pode ir e então toma uma decisão. A derrota deve significar reflexão, não é para ficar no quarto choramingando não, é você pensar o seguinte, por que eu fui derrotado? Aonde foi que eu errei? Porque é muito fácil na hora da derrota, transferir a responsabilidade que é sua para os outros, seu pai, sua mãe, esse patrão miserável. A grande arte do ser humano é analisar a vida dos outros, pare e reflita. Por que deu errado? Por que que eu quebrei a cara? Pense, pense, isso vai fazer você corrigir as rotas da sua vida. Sonhar é fácil, difícil é transformar pensamentos em ações. Para rapaz, sai desse lugar de preguiça rapaz, sai desse lugar que vai fazer você virar um zero à esquerda, que não te leva a lugar nenhum, a nada. Um João ninguém, pra frente que se anda. Siga, movimentice, siga em frente, não tenha medo de andar devagar, conheça o seu ritmo, tenha medo mesmo de ficar parado. Você vai ter que lutar, vai ter que renunciar, vai ter que ser determinado. Você vai ter que sofrer, ser derrotado para aprender a conquistar vitória na sua vida. Nessa luta, nessa luta, vai passar adversidades. Se você for fraco, no dia da angústia, se você está travando uma batalha e disser, É, quem sou eu? Isso não é pra mim não. E você se entregar a ela, o desânimo vai assumir o lugar que deveria ser seu e te apagar. Você precisa saber que foi feito com talentos e aptidões. Você pode chegar mais longe. Você pode conquistar. Acredite em você. Para poder tomar atitudes. Quanto mais e maiores forem as suas atitudes, mais longe você vai chegar. O que você é hoje é o resultado das atitudes que você tomou no passado. Não está contente? Não está gostando? Então, mude suas atitudes hoje para amanhã ser alguém melhor.